A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém irmãos? Está no ar, mais um Videira News. Videira, Videira! Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Fique agora com as notícias da igreja. Aconteceu nos dias 7 e 8 de abril a nossa conferência com o tema Vida cheia, casa cheia. Vieram irmãos de todas as igrejas da Vinha Bahia. E na ocasião, houve a apresentação de novos obreiros e ordenações ao Ministério Pastoral. Foram dias preciosos que ficarão para sempre marcados em nossas vidas. Confira algumas imagens. Onde você estiver, o seu espírito precisa ser diferente. Você é alguém que começa e termina o desafio que Deus te colocou. Mulheres, Deus vai te conectar com diretoras de escola. Com donas de ONGs e creches. Pessoas que vão abrir as portas do favor para que o Evangelho alcance aquelas crianças que estão agora mesmo morrendo. Irmãos, não desista no meio do processo. Porque se você desistir, você vai ter que fazer tudo de novo. E só quem suporta o processo, meu irmão, cumpre o propósito. Fé, ela é uma atitude. É uma postura. É você dizer aquilo que Deus diz no mundo espiritual. Sabe o que é fé? É você concordar com Deus. Acontece o que acontecer. De modo nenhum. Eu apagarei o seu nome do livro da vida. Sabe por que você deve ser uma pessoa feliz? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Fique por dentro da agenda da igreja. A equipe de servos da próxima semana será formada pela rede do pastor Wagner. Lembre-se, se for servir, sirva com excelência. No Domingo Kids, falaremos sobre a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Falaremos o princípio no qual diz que a palavra de Deus é a nossa espada. E ensinaremos que a palavra de Deus é uma arma poderosa para vencer nosso inimigo. Nos dias 5, 6 e 7 de maio, acontecerá o Encontro com Deus na rede do Pastor Alain. O valor é de R$ 100,00 para cada encontrista. O alvo é que cada célula leve, no mínimo, duas pessoas. Desde já, convide amigos, familiares e membros da célula que ainda não participaram. Você ainda pode contribuir com a igreja doando uma ou mais cadeiras no valor de R$ 180,00 cada. O pagamento pode ser feito no seguinte Pix. O Videira News fica por aqui. Tenham todos um excelente culto e uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.